Meu coração está em festa, eu penso em você e fico até sem jeito Imagino o teu rosto e passo a noite só pensando sem dormir direito Me olho no espelho, eu sei que ainda tá cedo, mas quero te ver crescer Sonho com a gente, te adoro por inteiro sem te conhecer Já planejei todo o seu quarto, já sei de cor toda a canção que eu vou cantar Pra você, eu já contei pra todo mundo Dentro de mim tem outro alguém, eu quero poder te tocar, te abraçar Enfim Sei que o seu pai parece meio bobo quando fala com você Mas ele vai ser seu herói, vai fazer de tudo pra te proteger E agora que já falta pouco e a gente tá ficando louco pra poder te segurar nos braços Pra ouvir a sua voz e acalmar o teu choro, te ver dando seus primeiros passos Pra poder te fazer rir, dar risada de bobeira e cantar até você dormir E quando o sono chegar eu vou te olhar a noite inteira feita Só pra me fazer rir, só pra me fazer rir, já planejei todo o seu quarto Já sei de cor toda a canção que eu vou cantar Pra você, eu já contei pra todo mundo Dentro de mim tem outro alguém, eu quero poder te tocar, te abraçar e te ver Enfim E agora que já falta pouco e a gente tá ficando louco pra poder te segurar Já planejei todo o seu quarto Já sei de cor Toda a canção que eu vou cantar Pra você Eu já contei pra todo mundo Dentro de mim tem outro alguém, eu quero poder te tocar, te abraçar e te ver Te ver Te ver Enfim 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 Legenda Adriana Zanotto